Música Adentrando agora em nosso pátio, aeronave C-99 Atenção ao pessoal da contenção de pista O pessoal da dobra, da contenção do pátio Pessoal, entrem para o pátio, por favor Aeronave C-99, Hebrael 4-5 Estava em alta floresta, esperando as condições meteorológicas ali E agora, entra em nosso pátio, aeronave de transporte De passageiros da Força Aérea Brasileira C-99 Com vocês, novamente, violando o pátio Música 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 O cabelo está em baixo. Chaveiro aquarelo, pode deixar o turco mesmo, que vai ter o currículo mesmo, hein? Pessoal, aqui por favor, a base de aeronave, botando para a área de proteção, por favor, para a própria segurança de vocês. Eu peço, por favor, retorne a área de segurança. Colabore com algum pessoal aí da proteção, gente. Sou barco, só tem mais três ou outros ambulantes aí para nós, para o arco. Então, o pessoal, tem mais três ou outros ambulantes, estou encontrando o óculos aqui também, e o gente vai deixar com o corpo do médico. Vamos ao lugar, vamos ao lugar. E aí, galera, levamos os primeiros do voo panorâmico. Tem gente dentro da aeronave que está nervoso, que está vando pela primeira vez. Aí, está, a área de C95, do C6, com a droga do transporte aéreo, sem gelar, tem Brasília, a base de aeronave, em Brasília, tentando para o primeiro voo panorâmico. Pique com o seu cupom na mão, aqui a ponta tem mais sorteio para vocês. Pena que o meu avô está lá dentro. Pena que o meu avô está lá dentro.